Ha ha! Assim é como eu levo pra brincar O meu cachorro pra brincar Assim é como eu levo pra brincar Feliz pelo parque Feliz pelo parque Ha ha ha! 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 Assim eu dou banho no meu cachorro Com sabão bem cheiroso Assim eu dou banho no meu cachorro Sempre bem cheiroso Sempre bem cheiroso Ha ha ha! 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 Assim é como eu dou a ração Pro meu cachorro sua ração Assim é como eu dou a ração Quando está com fome Quando está com fome Assim é como eu coloco pra dormir O meu cachorro pra dormir Assim é como eu dou a ração Assim é como eu dou a ração Assim é como eu dou a ração Quando chega a noite Quando chega a noite Cheez! 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 B, B, D C, C, C C de caranguejo, vermelho e pequeno, C, 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 D, D, D de dinossauro, D, 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 E, E de elefante, Pula elefante, E, 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 F, F, F F de frutas, deliciosas frutas, F, 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 G, G, G de gelatina, macia e colorida, G, 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 H, H, H de habilidade, habilidade, H, 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 H I, 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 I de iglu, gelado iglu, I, 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 J, 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 J de jogo, jogar um jogo, J, 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 J L, 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 L de lagarto, rápido lagarto, L, 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 M, 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 M de monstro, não tenha medo, M, M, M N, 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 N de nariz, atchim, 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 atch Que, 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 que de queijo Queijo cheiroso Que, que, que R, 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 R de rádio Ouvir muitas músicas R, 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 S, S, S S de serpente S, 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 T, T T de tartaruga Uma lenda tartaruga T, T, T U, U, U U de unicórnio Mágico unicórnio U, U, U V, V, V V de vegetais Adoro vegetais V, V, V X, X, X X de xilofone Do, R, R, I, X, X, X Z, Z, Z C de zoológico Quantos animais Z, Z, Z Vamos lá! Vamos lá! Tá pronto pra curtir? Vamos! Vamos lá! Que do velô trocai Eu te cuido, meu coquim Tudo certo pra curtir! Bebezinho, peraí! Joelheira tem que usar Não, não, não me deixe em paz Isso para mim não dá Irmãzinha, vem aqui Que do velô trocai Eu te curo, meu coquim Tá prontinho pra curtir? Vamos! Tchau! Tchau! É assim que eu lavo o rosto Lavo o rosto Lavo o rosto Com água e sabão Eu lavo o rosto De manhã cedinho Lá, 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 lá Lavo, lavo Lá, 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 lá Lavo o meu rosto É assim que me penteio Me penteio, me penteio Com pente e escova Me penteio De manhã cedinho Lá, 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 lá Penteio, penteio Lá, 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 lá Me penteio bem É assim no café da manhã Café da manhã Café da manhã No café da manhã Gosto de brincar De manhã cedinho Lá, 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 lá Café da manhã Lá, 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 lá Eu quero brincar É assim que eu escovo os dentes Escovo os dentes Escovo os dentes Com pente e escova Escovo os dentes De manhã cedinho Lá, 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 lá Escovo, escovo Lá, 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 lá Escovo os meus dentes Olha, olha De manhã vamos pra escola Para escola, para escola Para escola De mochila vamos pra escola De manhã cedinho Lá, 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 lá Vamos, vamos Lá, 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 lá Gosto de ir pra escola Sim, pra escola Vamos Muito bem Bravo Cozinhar um bolo no espaço Procurar tesouros na areia Que tal escalar uma montanha Sem sair da escola Tudo é possível com Cooking, Sian e Clementina Cooking no Cartunito E na HBO Max A dona aranha Queria ir pra cama Com os monstros e fantasmas Nenhum medo lhe dava Um vampiro apareceu E a aranha se assustou E a dona aranha Pulou e se escondeu A dona aranha Queria ir pra cama Fantasmas e esqueletos Não davam nenhum medo Um vampiro apareceu E um susto ela levou A dona aranha Pulou e se escondeu Na, 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 na Na, 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 na O, 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 o Ú, o, o, o A dona aranha Queria ir pra cama A dona aranha Tinha medo de bruxa A dona aranha Pular ela tentou Dona aranha escorregou Mas cuquinha segurou Sim, sim, sim Foi valente e conseguiu A Dona Aranha de novo ela tentou A Dona Aranha no fim ela chegou Na, na, na Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O Cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A Clã ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O Cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O T.T. ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não Que lista tão alta como a lua Hei! 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 Hei Tá tão alta, tão alta como você, como eu, minha lua E pegando foguete para viajar Para viajar até a lua Nós já percebemos que quebrada está Sim, sim, que quebrada está, que quebrada está Alta, tão alta como a lua Alta, tão alta Tão alta como você, como eu, minha lua Kiriça, tão alta como a lua Ei, ei, como a lua Como a lua Ovelha preta Você tem lã Sim, senhor Três sacos cheios de lã Um para a menina Um para a senhora Outro para o menino Que corre lá fora Ovelha preta Você tem lã Sim, senhor Três sacos cheios de lã Ovelha vermelha Você tem lã Você tem lã Sim, senhor Três sacos cheios de lã Um para a menina Um para a senhora Outro para o menino Que pinta lá fora Ovelha vermelha Você tem lã Você tem lã Sim, senhor Três sacos cheios de lã Ovelha azul Você tem lã Sim, senhor Três sacos cheios de lã Um para a menina Um para a senhora Outro para o menino Que caça lá fora Ovelha azul Você tem lã Sim, senhor Três sacos cheios de lã Ovelha marrom Você tem lã Você tem lã Sim, senhor Três sacos cheios de lã Um para a menina Um para a senhora Outro para o menino Que brinca lá fora Ovelha marrom Você tem lã Sim, senhor Três sacos cheios de lã Ovelha arco-íris Você tem lã Sim, senhor Três sacos cheios de lã Um para a menina Um para a senhora Outro para o menino Que lava lá fora Ovelha arco-íris Você tem lã Sim, senhor Três sacos cheios de lã Que comece a diversão As músicas de Cleo e Coquim Estão agora no Spotify e Apple Music É hora de brincar Baixe o aplicativo Cleo e Coquim E comece a diversão Divino Ah Dumpty Dumpty subiu no muro Aum Dumpty Dumpty caiu no chão Os cavalos e homens do rei Pulseram rante inteiro outra vez Rante Dante subiu no muro Rante Dante caiu no chão Os cavalos e homens do rei Pulseram rante inteiro outra vez Rante Dante subiu no muro Rante Dante caiu no chão Os cavalos e homens do rei Pulseram rante inteiro outra vez Rante Dante subiu no muro Rante Dante caiu no chão Os cavalos e homens do rei Pulseram rante inteiro outra vez Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela adoeceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito e oito Dezesseis Mais oito vinte e quatro e oito Trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição é hora de brincar Ei Cleo, Cleo, me dói a mão ai Vem me curar Vem me curar Que não me sinto bem Vou correndo, me estarei Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei Cleo, Cleo, me dói muito o pé Vem me curar Que não me sinto bem Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olhe onde pisa E pode brincar Ei Cleo, Cleo Dói o meu nariz Eu bati bem forte Na porta ao abrir Vou correndo, me estarei Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei Criançada Dói o meu joelho Ai Eu bati bem forte no chão ao cair Tenho muito cuidado de não voltar a profissar Olha onde pisa e pode ir brincar Ei, criançada, não me dói mais Posso levantar e ir lá brincar Ir lá brincar A dona aranha estava com sede Quis beber a água mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que ajudou E a dona aranha sem medo aprendeu A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa de novo escorregou Veio o Peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha não desiste não A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir Perto do lago Onde tem pintinho Onde tem pintinhos tem um animal que faz mumu Deixe-me ver se eu adivinho É branca como a neve É branca como a neve e rugas majestem É uma ovelha? Não! É branca como a neve e rugas majestem É branca como a neve e rugas majestem Sua lã é branca como a neve e rugas majestem Sua lã é bem suave, porquinha e branquinha É um porco? Não! Bé? É uma ovelha! Sim! Perto do lago Perto do lago Onde tem pintinhos Tem um animal Que faz oink oink Deixe-me ver Se eu adivinho Cor de rosa e sujinho Na lama escondidinho É um pato É um pato Oink É um porco Sim! Perto do lago Perto do lago Onde tem pintinhos Tem um animal Que faz quac quac Deixe-me ver Se eu adivinho Tem penas amarelas E pico laranjinha É uma vaca? Não! Quac! É um pato Sim! Perto do lago Bebe saque-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú Bebe saque-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú- Pou, 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 Pou 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 Pou, Pou Pou Poud Pega o cão Pega o cão Caranguejo A baleia A sereia Cavalinho Cavalinho O polvinho O polvinho O polvinho Estrelinha 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 Bebechá Irmãochá Irmãochá Amandachá Abaihá Vóvóchá Vovóchá Bebechá Fim, Fim, Fim Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo verde, dedo verde, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo laranja, dedo laranja, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo azul, dedo azul, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo vermelho, dedo vermelho, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo amarelo, dedo amarelo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? Beber dedo, beber dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como você vai? A, B, C, D E, F, G H, I, J, K A, L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o A, B, C Cante comigo você também A, B, C, D, E, F G, H, I, J, K A, J, E, J, E, J, 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 J o, P, E, J, J S T U V W X Y Z A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z T T T T T T T T T D T T T T T T Alguns são vermelhos, cerejas e tomates E muitos são verdes, feijões e abacates Outros amarelos, banana e limão A banana é um cupim Gosta de montão Nham, nham, nham Frutas e verduras Nham, 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 nham Frescas e maduras Verduras tem que comer Para pode ser o dinheiro Para comer ou para jantar Com as frutas vai ganhar Servilhas divertidas Deliciosas batatas Viva as cenouras E viva as maçãs Todos na mesa É hora de comer Hoje feijão verde Quem gosta é o temper Nham, nham, nham Frutas e verduras Nham, 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 nham Frescas e maduras Verduras tem que comer Para pode ser o dinheiro Para comer ou para jantar Com as frutas vai ganhar Debaixo de um botão Tão, tão, tão Que o cuquinha Chou, chou, chou Tinha um ratão Tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão Tão, tão Que o cuquinha Chou, chou, chou E fala escondidão Tão, tão, tão Debaixo de um botão Tão, tão Tão, tão Um brincalhão Lhão, lhão Teve a ideia De para o ratão Tão, tão, tão Vem em pé de meia Nesse pé de meia Vive o ratão Tão, tão, tão Por causa da ideia De um brincalhão Lhão, lhão Vô, tão, tão Tão, tão Vô, tão, tão Tão, tão Debaixo de um botão Tão, tão Tão De o cuquinha Chou, chou, chou Tinha um ratão Tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão Tão, tão De o cuquinha Chou, chou, chou E sabe escondidão Tão, tão Debaixo de um botão Tão, tão Vou lavar as mãos Antes de comer Para ter certeza Que limpas eu vou ter As mãozinhas esfregar Sabonete pra ajudar Com a água enxaguar Pode começar Sim! Vou lavar as mãos Se do jogo eu contar Para ter certeza Bichinhos não deixar As mãozinhas esfregar Sabonete pra ajudar Com a água enxaguar Pode começar Não se esqueça nunca mais Como Cléo e Tupim As mãos sempre lindas Para ser feliz Vou lavar as mãos Com Cléo e Tupim Com a água e o sabão Lavar bem e sorrir Lavar bem e sorrir Para, Cuquim Não descem aí Porque senão Como vão nos ver? Vamos Que tá quase saindo Querem brincar com a gente? Sim? Então vem As rodas do ônibus rodam Rodam, rodam, rodam Rodam, rodam, rodam As rodas do ônibus rodam e rodam Por toda a cidade As crianças no ônibus querem brincar Querem brincar, querem brincar As crianças no ônibus querem brincar Por toda a cidade De dentro do ônibus a Cléo diz Oi, 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 oi De dentro do ônibus a Cléo diz Oi, por toda a cidade As crianças no ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As crianças no ônibus Sobem e descem Por toda a cidade As rodas do ônibus rodam Rodam, 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 rodam As rodas do ônibus Rodam e rodam Por toda a cidade Por toda a cidade Por toda a cidade Está o Senhor Dom Gato Sentadinho no telhado Tomate viu algo estranho E ladrou ao Dom Gato Marral, miau, 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 miau E ladrou ao Dom Gato Dom Gato saiu voando E em uma árvore bateu Marral, miau, 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 miau E em uma árvore bateu Vai com quem para ajudá-lo E no chão está telado Marral, miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Marral, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Marral, miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato Marral, miau, miau, miau Sete vidas tem um gato A, 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 a É a letra do avião B, 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 b De bicicleta que emoção C, 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 c Vamos juntinhos de carro D, 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 d É o dinossauro Encontrei o E Neste elefante Encherei o F Nesta flor aqui Dá pra achar o G Neste gorila E com o H Eu faço ha-ha-ha-ha-ha-ha I, 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 i Eu achei um inseto aqui Agora o J O, que já Rá mais gelada K, 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 k Koala gosta de kiwi L, 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 L Quero limonada Encontrei o M Neste monstro aqui Sem o N O nariz vai sumir Dá pra achar o O No oceano P de piscina Pra pular, 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 pular Quê, 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 quê Quem está no quadriciclo É, 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 é Rádio pra quem me segue S, 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 S Tem serpente lá na quenés T, 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 T E o tomate Cadê? Encontrei o U Neste unicórnio O B de verduras Vou comer E o W aqui É de o Aki-Toki Deixa eu te ouvir No xilô, 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 xilôfone O Y, pode ser de oiô também C, 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 C De zoológico ABC Eu e você Com a velha Com quem nós vamos aprender Música Música Formigas baixam de três em três para lá, para cá. Formigas baixam de três em três para lá, para cá. As formigas baixam com muita atenção, mas o pelozinho dá um mergulhão. As gotas espigam caindo por todo o chão. Formigas baixam de quatro em quatro para lá, para cá. Formigas baixam de quatro em quatro para lá, para cá. As formigas baixam com muita atenção, mas o pelozinho dá um mergulhão. As gotas espigam caindo por todo o chão. Formigas baixam de cinco em cinco para lá, para cá. Formigas baixam de cinco em cinco para lá, para cá. As formigas baixam com muita atenção, mas o pelozinho mergulha com um canhão. São pretas ou atrascas, frutas e fim vão ao chão. As formigas baixam de quatro em quatro para lá, para cá. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, suelo e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, suelo e pé O sapinho dizia, embaixo da água Passou um cavaleiro, um chapéu ele usava Passou um cavaleiro, um chapéu ele usava O sapinho dizia, com quem respondia Passou uma sereia, com calda e crina Passou uma sereia, com calda e crina O sapinho dizia, embaixo da água Passou um marinheiro, dançando passeiro Passou um marinheiro, dançando passeiro O sapinho dizia, com quem respondia Enfim se encontraram, e juntos nadaram Enfim se encontraram, e juntos nadaram Enfim se encontraram, e juntos nadaram Dez ovos na cama, e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta, e um caiu Nove Nove ovos na cama, e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta, e um caiu Oito Oito ovos na cama, e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta, e um caiu Seis Oito ovos na cama, e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta, e um caiu Seis 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 ovos na cama, e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta, e um caiu Cinco Cinco ovos na cama, e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta, e um caiu Quatro 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 ovos na cama, e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta, e um caiu Três Três Oito ovos na cama, e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta, e um caiu Dois 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 ovos na cama, e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta, e um caiu Um Dois Ovo na cama, e o pequeno falou É pra rodar, é pra rodar Eles deram a volta, e um caiu Zero Quiqui Cantava o sapo Quiqui Bem debaixo da água Passou um cavalheiro de chapéu Passou um cavaleiro de chapéu parceiro Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água Passou uma dama de traje de cauda Passou uma dama de traje de cauda Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água Passou um marinheiro dançando com a Cléo Passou um marinheiro dançando com a Cléo Kiki cantava o sapo Kiki vem debaixo d'água A Cléo e o Cuquim brincavam assim A Cléo e o Cuquim brincavam assim Kiki cantava o sapo Sempre lave bem suas mãos antes de comer Olha como estão de suja, cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal, lave muito bem Antes de comer não esqueça, lave muito bem Água vai, glululu, água vai, glululu, água vai, glululu, água vai, glululu, água vai Sempre lave bem com as mãos antes de comer Olha como estão de suja e cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal, lave muito bem Antes de comer, não esqueça, lave muito bem Água vai, du-du-du-du-du-du, água vai, du-du-du-du-du-du Água vai, du-du-du-du-du-du-du, água vai Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Sempre lave bem suas mãos antes de comer Olha como estão de suja e cheiram muito mal Cheiram mal, cheiram mal, lave muito bem Antes de comer, não esqueça, lave muito bem Água vai! Splash, splash! Água vai! Splash, splash! Água vai! Splash, splash! Água vai! Com sabão! Splash, splash! Com sabão! Splash, splash! Com sabão! Splash, splash! Com sabão! Na banheira com Cuquim Nós vamos brincar Com esponja e sabão Espuma de montão Esfrega o rostinho Depois a cabeça Esfrega aqui, esfrega ali Rostinho e cabeça Na banheira tem patinhos Quá, 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 quá Vamos brincar E molhar E saboar E enxaguar Na banheira com Cuquim Nós vamos brincar Com esponja e sabão Espuma de montão Esfrega os braços Depois o corvinho Esfrega aqui, esfrega ali Os braços e o corvinho Na banheira tem tubarões Nham, nham, nham Nham, 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 nham Vamos brincar E olhar E saboar E enxaguar E enxaguar Na banheira Na banheira E os pezinhos E os pezinhos Na banheira E os pezinhos 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 Em parte de nadar Forma de estrela do mar Com os braços para cima Estrela do mar! 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 As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham pela cidade Os para-brisas fazem swish, 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 swish Os faróis do ônibus acendem e apagam, acendem e apagam Os faróis do ônibus acendem e apagam pela cidade A buzina toca pip, 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 pip A buzina toca pip, 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 pela cidade O motor do ônibus faz brum, 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 brum O motor do ônibus faz brum, 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 brum pela cidade As pessoas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As pessoas no ônibus sobem e descem pela cidade O que chora sempre, buá, buá, buá Buá, 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 buá O que chora sempre, buá, buá, buá Pela cidade Cléo fala sempre Cléo fala sempre Pela cidade Todos eles falam eu te amo Eu te amo Eu te amo Todos eles falam eu te amo Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Um elefante se equilibrava em cima Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caia Foram chamar o outro elefante Foram chamar o outro elefante Três elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caia Foram chamar o outro elefante Quatro elefante se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caia Foram chamar o outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caia Todos começaram a dançar Na fazenda do Cuquim Ia, ia, oh Tem uma vaca que faz mu Ia, ia, oh Com mu aqui e mu pra lá Mu aqui, mu pra lá Mu, mu, mu pra todo lado Na fazenda do Cuquim Ia, ia, oh Na fazenda do Cuquim Ia, ia, oh Tem um pintinho que faz piu Ia, ia, oh Com um piu aqui e um piu pra lá Piu aqui, piu pra lá Piu, piu, piu pra todo lado Na fazenda do Cuquim Ia, ia, oh Na fazenda do Cuquim Ia, ia, oh Tem uma ovelha que faz bé Ia, ia, oh Com um bé aqui e um bé pra lá Bé aqui, bé pra lá Bé, bé, bé pra todo lado Na fazenda do Cuquim Ia, ia, oh Ia, ia, oh Na fazenda do Cuquim Ia, ia, oh Tem um pato que faz cué Ia, ia, oh Com um pé aqui e um pé pra lá Bé aqui e um pé pra lá Bé, bé pra todo lado Na fazenda do Cuquim Ia, ia, oh Ia, ia, oh Na fazenda do Cuquim Ia, ia, oh Tem um pouco que faz oim Ia, ia, oh Com um oim pra aqui e um oim pra lá Oim que aqui e um pra lá Bé aqui e um pé pra lá Bé, bé pra todo lado Na fazenda do Cuquim Ia, ia, oh Ia, ia, oh Ia, ia, oh Toma jornada e sem se fazer balade Ele vem buscar, sem bem esperar De pó de ar Din, din, dom, local com painha Din, din, dom, do castelo de areia Toma-te o caminho, ele nunca desiste Mas há uma bola, nenhum cão resiste Quando ela soltar, ele vai alcançar e no castelo entrar Tic-Tac fez o ponteiro, ninguém subiu no poleiro Bateu a uma, ninguém saiu Tic-Tac fez o relógio Tic-Tac fez o ponteiro, a Cleão subiu no poleiro Bateu as duas, a formiga saiu Tic-Tac fez o relógio Tic-Tac fez o ponteiro, a Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três, o caranguejo saiu Tic-Tac fez o relógio Tic-Tac fez o ponteiro, a Coelhita subiu no poleiro Bateu as quatro, o tomate saiu Tic-Tac fez o relógio Tic-Tac fez o ponteiro, a Coelhita subiu no poleiro Bateu as seis, a Baleia saiu Tic-Tac fez o relógio Se espere um pouco O sol está forte Eu quero nadar Eu quero nadar Passe o protetor Passe o protetor Já pode nadar Já pode nadar Espere um pouco Não vá sozinho Eu quero pular Eu quero pular Coloque sua boia Coloque sua boia Já pode pular Já pode pular Espere um pouco Não faça pipi Estou apertado Estou apertado Estou apertado Corra pro banheiro Corra pro banheiro E pode voltar E pode voltar Espere um pouco Não se apresse Eu quero nadar Eu quero nadar Use estas boias Use estas boias Use estas boias Use estas boias Já pode nadar Já pode nadar Espere um pouco Não vá pro fundo Expere um pouco Máscara no rosto Já pode mergulhar Já pode mergulhar Chegou a hora O sol indo embora Eu quero ficar Eu quero ficar Use esta toalha Use esta toalha Você vai gostar Você vai gostar Baby, baby, sim, irmã Comendo açúcar, não, irmã Está mentindo, não, irmã Abra a boca Ha, ha, ha Ha, ha, ha Baby, baby, sim, irmã Comendo biscoitos, não, irmã Está mentindo, não, irmã Abra a boca Ha, ha, ha Baby, baby, sim, irmão Comendo pirulito, não, irmão Está mentindo, não, irmão Abra a boca Abra a boca, ha, ha, ha Abra a boca, ha, ha, ha Ah, ha, 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 ha Irmãzinha Sim, cuquim Comendo doce, não, cuquim Está mentindo, não, cuquim Abra a boca, ha, ha, ha Ah, ha, ha, ha Ah, ha, ha, ha Ah, ha, ha Ah, ha, ha Tchuturum 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 O carrinho, lerê Me disse a noite, lerê Se eu queria, lerê Anda de carro, lerê E eu lhe disse, lerê Com muita graça, lerê Não quero carro, lerê Que fico tonto, lerê Menina linda, lerê Se fica tonta, lerê Irá sozinha, lerê Até sua aldeia, lerê Tchuturum 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 O nome do cuquim Seis letras tem C U Q U I N Cuquim O carrinho, lerê Me disse a noite, lerê Se eu queria, lerê Anda de carro, lerê E eu lhe disse, lerê Com muita graça, lerê Não quero carro, lerê Que fico tonto, lerê Menina linda, lerê Se fica tonta, lerê Irá sozinha, lerê Até sua aldeia, lerê Tchuturum 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 Aaaaaaaaaaaaaaaah Uhuuuhu Ande! Para dançar la bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar, ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Mamba, 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 mamba Para dançar la bamba, para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar, ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você 1, 2, 3, 4 Bamba, 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 bamba Bamba, 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 bamba